E aí Oh louco, afundou, afundou Sai daí, afundou Afundou, tira o bote que vai bater nela O bote vai quebrar o vidro Que bosta de carro é esse, meu Deus? Pega ele, Saturnino Que porra é isso? Pula aí, pula em dentro aqui Que porra é isso, meu? A rampa não é até embaixo Não abre a porta Tira aí, Saturnino Vai afundar esse caralho Oh, vai molhar tudo dentro Pega a corda aí, Saturnino Oh, Dani, pega a corda lá no fundo Ali, tentar puxar alguma coisa Que porra é isso, meu? E essa rampa não é até embaixo? A sua corda, Dani Não Tira lá no fundo Tira lá no fundo